Vamos agora ao nosso quadro DNA, Hora da Verdade. Do quadro DNA, Hora da Verdade de hoje, você vai conhecer a história da Kate. Ela teve um relacionamento complicado com o ex-companheiro. Eles voltaram duas vezes. A vendedora ficou grávida e o ex recusou a registrar a filha. A Patrícia Piazza vai contar a história pra gente. Kate conheceu o ex-companheiro na adolescência. O relacionamento durou apenas dois anos e sempre foi conturbado. Eu, mas o Cláudio, a gente conheceu porque ele é letreiro, né? E aí eu vi ele fazendo serviço na rua e aí a gente começou a conversar. A gente trocou o contato e logo a gente começou a namorar. Eu tinha meus 13 anos de idade e aí a gente começou a namorar. Logo que eu completei meus 14 anos, eu engravidei. A gente teve, assim, uma relação muito conturbada porque os pais deles não gostam muito de mim, né? Entre idas e vindas com o ex-companheiro, Kate teve duas gestações. A primeira de gêmeos e pouco tempo depois, quando já estava separada, ela teve a notícia da segunda gravidez. A Kate conta que teve uma recaída ali e acabou engravidando. Um susto para ambos. O terceiro filho não estava nos planos ali dos dois, né? Apesar do susto e da pouca idade, Kate encarou a missão de uma nova maternidade com o coração aberto. A decepção veio quando o ex-companheiro se negou a registrar a filha, segundo ela, porque estava ali sob a influência da ex-sogra. Quem opôs sempre foi a mãe dele, que falou que não tinha condições de eu estar grávida dele e que a minha filha não era neta dela. Por conta disso, ele decidiu não registrar a sua filha? É, ele sempre foi, assim, um filho muito debaixo da saia da mãe. Sempre fez o que a mãe dele quis, né? Então, por isso que a gente não deu certo. Ele sempre fez o que a mãe dele quis. A menina tem hoje 17 anos de idade. Por ser menor, não vamos identificá-la. Ela nunca foi próxima do suposto pai. O primeiro contato foi para realizar o exame de DNA no laboratório Biocroma. Ainda assim, preferiram manter distância. O homem também preferiu não mostrar o rosto. Você acha que vai mudar alguma coisa? Ele vai ser mais presente? O que você acha que pode mudar esse exame? Eu acho que, para mim, não vai mudar em nada. Para ela também não vai mudar em nada. Até porque ela disse para mim que não quer o sobrenome dele. Ela se sente muito machucada porque ele sempre rejeitou ela. Ela foi uma menina, assim, muito rejeitada pela parte deles. Pela minha, não. Pela minha, tranquilo. Eu sempre conversei com meus filhos, sempre criei eles sem precisar falar mais de ninguém. Então, assim, para ela eu creio que não vai mudar em nada. A vendedora afirma que o ex-companheiro é o pai da menina e espera que o resultado sirva como resposta para a família do letreiro que a rejeitou. Porque, na verdade, quando eu tive meu primeiro filho, eu tive que fazer uma ultrassom para comprovar que eu estava grávida. Porque ela também duvidou que eu estava grávida. No início, ela falava, não, a Kate não está grávida, não. É mentira dela. Tanto é que a minha mãe pegou e falou assim, não, eu vou receber por esses dias e a gente vai fazer o exame. Aí foi onde que fez a ultrassom e constatou que eu estava grávida de gêmeos, na época. Tchau, tchau. Tchau, tchau.